E aí, guys! Caio estou novamente com mais um vídeo para vocês. Vocês pediram bastante, tipo... Vocês gostaram bastante do último vídeo que eu passei passando dicas, então eu resolvi trazer mais um. Mas esse aqui eu resolvi trazer mais por conta que eu já estou para pegar o frame tear 5, que é o último frame de bronze. Depois disso vem o tear 1 de prata. Enfim, vamos puxar o play aqui, né? E com o decorrer do vídeo eu vou passar algumas coisas que eu não cheguei a passar no outro vídeo, né? Eu pretendo passar mais algumas coisas a mais. E no final do vídeo também eu vou passar... mostrar a minha crosshair. E também vou falar o porquê que eu uso um crosshair tão grande. Porque a maioria dos caras que jogam e pedem são... Todos usam um crosshair pequeno, né? Já eu não curto tanto. Mas vamos lá, vamos passar aqui. Eu falei no outro vídeo que quando o cara está morrendo você não precisa dar dano nele. E eu vou explicar o porquê que eu não cheguei a explicar no outro. Aqui eu posto dano. Para quem não sabe, se o cara encosta aqui você consegue dar dano nele ainda. Eu estou dando dano, mas se ele abrir um pouquinho ele consegue também me matar, né? Enfim, quando o cara está aqui é até um pouco fácil pegar ele. Só que você vai depender muito de sorte também. Você tem que ficar... Se ele está aqui você tem que ficar o máximo para frente possível sem que ele te veja. Ele saiu e foi para lá. Pula e vem para cá. Aqui eu não preciso estar atirando nele porque esse cara vai gastar a vida dele por mim. Eu vou evitar o máximo chamar a atenção dele porque daí ele só vai me ignorar. Aí eu vou conseguir pegar o Papai Noel quando ele morrer, né? Aqui eu posso dar dano nele, velho. Porque ele está com muita vida ainda. Então vamos tentar acelerar o processo. Mas não recomendo, tá? Não recomendo... Pronto, agora ele está com pouca vida. Agora eu mantenho aqui, ó. Bola de neve pode atacar, tentar atacar. Não importa. Quando ele está assim, tenta ficar vivo ao máximo. Porque se quando ele está com pouca vida assim você morrer, nesse meio tempo que você morre, alguém pode ter matado ele. Daí você não vai estar perto para pegar o Papai Noel. Por que eu disse para ficar o máximo na frente? Porque quem ficar na sua frente vai morrer, ó. Ele vai conseguir ver. Tenta ficar o máximo na frente, mas tem que ficar exposto. Olha, ele está quase morrendo. Agora dá para ir. Viu? A gente tem que fazer isso e... Aquela coisa. Pegou e corre para cá. Que é o melhor lugar para ficar. Eu ouvi umas pessoas falando que gostam de ficar no TR também. Só que no TR eu não gosto porque é muito aberto. Você pode tomar vários tiros ao mesmo tempo. E aqui os caras só tem dois pontos para abrir em você. Lá não. Lá tem em cima, em direita, em esquerda. Então... É bem mais complicado. Se abre... Se vem muito boneco em cima de você. Aqui eu nem preciso fazer pontos demais, tá ligado? Porque eu só preciso de uns 50 XP para upar. Eu já upei antes justamente para fazer esse vídeo aqui. Então... Eu não me importo com o quanto que eu vou matar aqui, tá? Obviamente eu vou tentar ficar vídeo ou dicção de milhões. Vou tentar ficar... Viu? A partida toda. Para não ficar só mostrando aí ali atrás esse cara e morrendo. Senão fica chato, eu acho. Outra coisa que eu gosto de fazer... Quando eu estou com isso aqui. Quando eu vejo que eu não vou conseguir ficar os 5 minutos e eu estou perto de morrer. Quando você está jogando com os caras que... Eles já jogam relativamente bem. Eles fazem aquilo que eu faço também. Eu acho que eu não cheguei a falar. Que é ficar aqui, ó. Deixa eu matar esses caras aqui. Só para eu não tomar dano eu já explico. Ó. Eles ficam aqui esperando você morrer. E o que é que eu faço quando eu estou perto de morrer? Eu justamente vou para lá só para matar eles. Tá ligado? Para tirar os caras que jogam bem dali. Porque nisso... Os que ficam ali são os que já entendem mais o game. Então eu matando eles e o cara me matando depois... Geralmente os que vão conseguir pegar o Papai Noel são os caras que não jogam tão bem. Daí eles vão morrer bem mais rápido. E você tem mais chance ainda de pegar de novo o Papai Noel. Tá ligado? Vou tentar manter aqui. E tenta usar aquele esquema lá que eu falei antes também. Que é... Tentar gastar no máximo 1000 XP por minuto. Porque você tentando cumprir essa meta você... Consegue fazer bem mais pontos. Porque por exemplo... Você... Quando você perde mais de 1000... Você tenta se recuperar no próximo minuto. Tá ligado? Aqui eu tomei muito dano. Porque... Eu não... Não estou focado na partida. Estou tentando mais... Interagir com vocês. Para não ficar uma parada só. Eu jogando aqui. E matando. E... É isso. Acho que eu vou até morrer cara. Estou com... Agora que eu vi que estou com muito pouco HP mesmo. Acho que não. Acho que dá para manter. É... Deu para manter. E... Vamos lá. O vídeo ainda não acabou, tá? Eu vou... Passar... Minha crosshair. Explicar o porquê que eu uso uma crosshair tão grande. Diferente... Outros iPads. Por aí, né? Pelo menos a maioria usa... Uma crosshair bem pequena. Pontinho. Que eu até já usei algumas vezes. Mas... Eu prefiro a grande. Lail. Mas... Vamos lá. Vamos ver o nosso frame aqui. Eu acho que ele bem da hora, tá ligado? Ele preenche completo o perfil. Acho bonito. Só que cara... Para pegar esse último aqui, cara. Vai ser... Uma eternidade. Acho muito difícil. Mas vamos lá. É... Quem sabe... Quem quiser ver as minhas configurações de sense também tá aí. A da descrição do vídeo já é uma... É... Configuração bem antiga que eu usava. Mas enfim... A nova é essa aí. E vamos lá. Minha crosshair é essa. E porquê que eu uso uma crosshair tão grande? É simples. Simples e objetivo. Eu uso pra não perder no mapa. Pra não me perder no spray. O que acontece? Isso eu não sei se é só comigo. Mas... Comigo... Eu não gosto de usar pequena por esse motivo. Quando eu tô atirando... Isso não sempre, né? Isso depende do mapa e de situações, né? A maioria das vezes. Quando eu tô atirando. Quando eu usava meira pequena. Eu... Eu perdi a crosshair no spray, tá ligado? Ou eu também perdi ela no mapa. Então... Era bem ruim. E eu uso grande justamente pra não perder ela no mapa. E... Eu acho melhor pra... Controlar spray. Não sei porquê. Mas... Eu acho. Tipo... Pode ser pessoal. Problema pessoal mesmo. Mas... Eu não sei. Eu vou até puxar um... Training aqui. Pra... Explicar pra vocês essa questão de perder no mapa ou não. Se bem que aqui não é um bom mapa, né? Mas... É o seguinte. Eu vou colocar um pontinho, por exemplo. Muita gente usa mais ou menos esse pontinho aqui. Quando você tá movimentando no mapa aqui, ó. É fácil de você perder o... A crosshair. E... Depende também da sua cor, né? A verde é a mais usada. Porque eu acho que a aqui destaca mais o mapa. Mas é fácil de você perder ela assim quando você tá movimentando. Ou então quando você tá dando spray aqui, ó. Tá vendo? Já ela maior... Eu acho mais confortável. Digamos assim, pra... Pra jogar. Eu nem sei qual que era a minha crosshair, mas eu vou colocar qualquer uma grande aqui. Aqui, ó. É bem mais difícil você perder ela. Você mantém o experimento controlado, tá ligado? Então... É isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. E... Se quiserem mais do gênero, por exemplo. Eu posso trazer... É... Partidas... Em aliados. Pegando Legend. Também nas partidas eu posso... Tá trazendo algumas dicas de gameplay também. E... É isso. Até mais.